Bom dia, manhã de 25 de abril, com Charles Espúgio. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 10. Eis que eu ouço a voz do meu amado. Ele fala comigo. O clima favorável está sorrindo sobre a face da terra. E ele não deverá me encontrar dormindo espiritualmente, enquanto em volta a natureza está despertando do seu descanso invernal. Ele me ordena. Levanta-te. E ele bem pode, pois estive repousando muito tempo em cercas do mandanismo. Ele ressurgiu. Eu ressurjo nele. Por que deveria, então, me apagar a poeira? Dos amores, desejos, buscas e aspirações. Mas, infimos, eu me levantarei em sua direção. Ele me chama pelo doce título de meu amor e me considera justo. Isso é um bom argumento para levantar-me. Se ele me tem assim exaltado e me considera formoso, como posso permanecer nas tentas de quedar e encontrar companheiros agradáveis entre os filhos dos homens? Ele me chama. Vem para bem longe de tudo que é egoísta, rastejante, mundano, pecaminoso. Ele me chama, sim, do mundo externo da religião que não o conhece e que não tem empatia pelo mistério da vida elevada. Ele me chama. Seu chamado não soa rude ao meu ouvido, pois o que há para me segurar nesse deserto de vaidade e pecado? Oh, meu senhor, gostaria de ir, mas estou preso entre os espinhos e não posso escapar deles quando quero. Gostaria, e se possível, não ter olhos, nem ouvidos, nem coração para o pecado. Tu me chamas para ti dizendo, vem, e esse é um chamado verdadeiramente melodioso. Ir a ti é sair do exílio e voltar para casa. É ir para uma terra longe da tempestade estrondosa. Ir para descansar após um longo trabalho. Ir para a meta dos meus anseios e ao topo dos meus desejos. Mas, senhor, como uma pedra pode se levantar? E como um pedaço de barro sair do horrível charco? Oh, levanta-me, puxa-me, tua graça pode fazer isso. Envia teu Espírito Santo para acender chamas sagradas de amor em meu coração. E continuarei a levantar até deixar a vida e o tempo para trás e realmente ir. Que Deus te abençoe. Ele te chama, ele te ama, ele diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e venha. Que Deus te abençoe no seu dia de hoje. E à noite nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.